Uma em cada três crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Além de problemas psicológicos, a obesidade pode desencadear doenças como diabetes, depressão e até alguns tipos de câncer. Para combater esse problema, a solução, segundo especialistas, é a educação alimentar e nutricional de pais e filhos. Doces, refrigerantes, salgadinhos. As tentações são muitas. Para a criançada, é difícil resistir. Cabe aos pais controlar. Meu filho está com 6 anos, eu procuro muitas frutas, evitar lanche salgado, que é meio gorduroso, colesterol. Então, mais frutas mesmo, a base de frutas. Eu sempre estou presente, né? E a mãe dela também não dá muita besteira. Mas é arroz e feijão mesmo, alimentação normal de uma criança forte, né? Que comida que você gosta mais? De sanduíche. Segundo o IBGE, uma em cada três crianças com idade entre 5 e 9 anos está com o peso acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Um problema que reflete na vida social dos pequenos. Ela se sente mal com o corpo dela. Ela recebe críticas dos colegas porque não tem o mesmo desempenho numa atividade física, na educação física, por exemplo, na escola. Ela recebe apelidos pejorativos que também influenciam na formação do autoconceito e na autoestima da criança. Os prejuízos não são apenas das crianças que estão acima do peso. A obesidade infantil é um problema sério para a saúde pública. A criança obesa tem grande chance de se tornar um adolescente obeso. E 80% dos adolescentes nessa situação permanecem com excesso de peso quando chegam à idade adulta. Essa criança tem uma chance maior de desenvolver doenças crônicas, não transmissíveis, como diabetes, hipertensão. E a longo prazo, já na idade adulta, até alguns tipos de câncer. Mas então, como combater a obesidade infantil? Informação da população é fundamental. Então, informação seja via educação, educação nutricional, educação nas escolas, como também o cuidado com o excesso de publicidade, de comunicação desses alimentos. Maria que o diga. Ela conta que sempre oferece frutas e verduras para o Matheus, filho dela. Mas, às vezes, a falta de tempo atrapalha. Hoje a gente está comendo porque saiu de manhã de casa e não almoçou ainda. E o pastel com caldo de cana? O pai diz que acaba abrindo a exceção, já que os meninos praticam o esporte. No caso deles, assim, até não tem muita preocupação porque eles são atletas, né? Eles andam de skate, né? Mas não basta a atividade física. É preciso ter uma alimentação balanceada. Por isso, o Ministério da Saúde tem diversas ações para incentivar a alimentação saudável. As ações do Ministério da Saúde passam por ações de promoção de práticas alimentares saudáveis e de promoção da atividade física, uma vez que a alimentação inadequada e o sedentarismo são os principais fatores que levam ao desenvolvimento do excesso de peso e da obesidade.